O Carnaval a Soriano Pelar, o tipo é um bailinho, a uma família desvairada, o autor ao seu El Costa, o autor das cantilhas de Sra. Carla Branco, a marcha, as modas da saudação e do assunto, a música foi escrita por Sra. Marco Papó, a moda da despedida foi escrita por Sra. Rodrigo Santos Lima, lá da nossa Ilha Terceira, tem com 20 elementos a ensaiada por nosso amigo Tony Nunes e com a ajuda de todo o grupo. Agora para eles, uma salva de palmas por favor, e se descem por favor, está cá a primeira vez. Atenção passageiros, Valdemar Leal, Margarida Leal, Vicente Leal e Maurício Leal, para o voo 327 da Sata Internacional com destino à Ilha Terceira, Açores. Esta será a última chamada, dentro de 3 minutos a porta será fechada e será dada a ignição aos motores. Oh, sim, sim, tu estás de uma inverno agora, só se vais apertar, porque não vão avisar os motores de um avião. O que estás aqui é? Oh, Obama, isso é muito estresse por uma tração. Eu acho que já estou, mas já estou a mexer. É, senhor hospedeiro, Aguenta-se a Sata aí. Dizem-lhes que os nossos pais vão à Terceira celebrar as suas bolas de prata. Eles já estão aí, já estão à vista. A porta tem que ser fechada. Já estão aqui na pista, agora já estão a sepulhar, chiqueado. Devem todos agradecer ao nosso comandante João Barata. Estou-lhe quieta para chegar à Terceira para fazer as bolas de prata. Eita, senhor, graças a senhora! Oh, triste sorte a minha! O que falo? Margarida, os meus compromisos azuis ficarem em cima da mesa da casinha? Ah, oh, Obama, amarra-te e está calado. Concentra-te e relaxa. Mas, mas eu sem eles sou um desgraçado. Fico nem um desenro desmamado. Ando sempre cabeça abaixo. Oh, Obama, mas não te preocupes dessa maneira. Quando a gente estiver lá na Ilha Terceira, se não a podes levantar, para as bolas de prata correrem bem. Nada que nós que eu hei de arranjar alguém que faz o teu bote. That's my funny! E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vão titular A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! Vocês vejam o que é que vão fazer? É que não quero mais irmeu nenhum! Não que estejas a rir a rezoar! Essa é a ideia de um joquê! É uma fomordidez! Ou o pai está-se a descolar! E é que aliás a jepe de lado a fazer mais uma beira! Esta conversa tem que parar! Antes de alguma agenheira-se com o oica! A gente agora vamos todos jantar! Aos altares! Ao restaurante do caneta! E para falar a verdade é fome até tanto! Mas eu antes queria ir tomar banho para os pesqueltos lá na caleta! Isso, mojo! Pelos da gente jantar, a gente vão todos para a caleta nadar! E eu também tive a mesma ideia! Oh, mano! Eu acho isso uma ideia bestial! Mas será que isto não nos vai fazer mal? Irmos nadar de barriga cheia? Qual nada! E cá vou comer o ovo de ar daquela feijoada que é a fim de mão! Oh, Vicente! Tu, tu não te vaias aterraçar! É como um peixe de feijão! Quando fores mergulhar, de repente ficas preso no fundo! E se o feijão começar a fermentar? O que vai acontecer certamente? Oh, Vicente! Pelo amor de Deus! Tu não te ponhas na caleta de culpe para o ar a dar peixe de raiz no meio daquela cheira! Deu-a-te fácil e se fez arroz! Mas olha-se a coisa não me correr bem! Com tanta gente que lá tem, um pedido dividido por todos com tanta gente que não tem, com tanta gente que não tem, com tanta gente que não tem. E aí Amém. Amém. Deu-te, senador. É claro. Aquela alcatra regional ainda foi o melhor que eu comi. Ouça lá que não faça mal, como o vinho que eu bebi. Mê, pai, mexa-me com o ente nem onde mel. Vou-lhe obviar o ente só para si. E cá gostei muito foi daquela feijoada. Estava mesmo espantaculada. Mas eu fiquei com esta pança encheada que até me doi a barriga quando eu vou andar. Porra, saco de pedra. E gostei muito foi da moçola e do debout. Aquilo estava mesmo com um sabor profundo. Olha, vocês, eu vou além de almargura. Vem, Amém. Abra o ouro que não batas com a cabeça em fundo. E quem é que eu vou lá ali? É, rapazinho, hein? O pai vai ali à barraquinha dos dedos-resgados. Ele tem marcarocas, doce como mel. Oh, mas vai ver se compra os pepins e os de bote, para levar melhor para o roteiro. Ei, Amém. E também tomei a mãos de mergulhar. Não falta mesmo nada. Só que estou a achar. Esta água está bem alinhada. É que há uma criatura. E sem ter muita controle. Ei, olha a casa boa. Ainda está ali o padrão. Ei, irmão, ela parece bem bela. Ei, o que é que tu vais dizer? Eu te amo. Eu ainda não vi a cara dela. Mas te traz com o sol e vi. Ei, ela é tudo o que se deseja. Apetece mesmo me apetar. Anda lá, descabar e veja-se, não a pega logo para cá. Ei, Amém. Mas tu vais tomar. É? Para não passares de discursão. Ei, bom. Aquilo é a nossa mãe. Oh shit! Eu não sabia que a mãe tinha um tatu acima de tudo. Mas por causa eu não doava, cá ela estava de fato bom. Mas eu não sabia que a mãe nadava, mas pelo jeito ela nada muito bom. Tu tens toda a razão do mundo. E eu também estou aqui a deparar. É porque a mãe dão um mergulho ao fundo e nunca voltam para cima com os filhos. Vá-me aí! Oh! Ei! Aquilo é a minha margarinha? Ei! 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 Ei... O que eu tenho chamado! É officio! Você nãoou? Ai... É... Vai... Pratecareira, a bim! Fazi! Ei, por que o cara foi com esse cara? Não tenho nada, não tenho nada. Não tenho nada, não tenho nada. Vamos! A Madrid, a Corpo de Líder! Hey! Espeio! Utrezo! Équilo! 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 Ora! Ela já não respira! Ela não está jovem! Ela não está jovem! Ela não está jovem! Ela não está jovem! É um homem nunca salvei ninguém! É um homem novo, óbvio! Margarida! Pobre família! É uma pessoa que eu tenho! Já nem bate o seu coração! Mas eu não tenho mais nada a fazer! Ah, não vale! Pregado a hora que eu tentei pate suíles! Oh, Margarida! Mas pate-se deram doido! Felizmente, as pessoas põem de novo, com uma congestão, que lhe deem! Nem ver o seu bala apenas de ronar! Ah, Margarida! Ah, Margarida! Vai ver! Vai ver! Margarida! Ah! Claro que é dares, meu irmão. Ei! Você já contem a tua mãe um quadro que eu vou lhe chamar para o nosso seguro de vida. Não o nosso seguro de vida. I went down and I'm out shooting. Não, não, não. Mãe, I love you! Eu sim. É meu irmão! Olá! Isto a luz da América em clube! É sim senhor, quem é que está a falar? É sim senhor, isto aqui é o vale do mar legal a falar! Oh, botaste o vale do mar, como vai isto? Oh, não é tão bom! O que é? É senhor, ou se vai aí, senhores queira? A minha mulher, ela acabou de morrer. Mas eu quero saber quanto é que eu vou receber e se já posso levantar o dinheiro. Mas há quantas horas faleceu a sua esposa a funel? É senhor, ela morreu agora mesmo? Ela estava ali na lá! Então, não acha melhor tratar primeiro o funeral e depois vinha cá para a gente conversar? É senhor, o funeral pode esperar! Porque ela bem morta já está! Agora, o senhor vai me explicar quanto dinheiro que o senhor vai me dar? O senhor vai ter de vir cá da mesma maneira. Há aqui uns documentos que tenho que ir a senhora. Ah, mas estou na Ilha Terceira e ainda tem asas para a boa? Na Terceira, nos Açores. Então, dentro dos termos devidos e conforme o contrato que esteve cá a fazer, se a senhora morreu fora dos Estados Unidos, o senhor não tem nada a receber. É senhor, daqui para a frente que o homem está vivo, ok? Está vivo! Ó, ó Sr. Valdemar, como é que o senhor está a falar? Ó, o senhor, eu estou aqui a falar com a minha mulher. Ela está aqui a andar de malta! Ela está morta! Ó, o senhor! Este contrato... Este contrato aí foi um esquecimento meu. Mas o que estava a dizer é que ela ainda não morreu. Está de caminho, morreu! Ela está morta! Please! Sr. Valdemar, mas tem mais pessoas aí a falar. Como é que o senhor está a falar? É isso! Sr. Liar! Valdemar! Mas, da forma que ela ainda está a respirar, e com salutes bem cumpridos, parece que ela ainda vai adondar a viagem até os Estados Unidos. Então, a sua esposa morreu ou não morreu? Não sei! Está vivo e está bem! Não está! Please! Please! Agora, eu não sei se a morte vai demorar ou está a pé. Mas uma coisa que eu sei é que ela ainda tem um ouro de trás bem aberto. Não sei se a morte! Está... A verdadeira, eu não sei se... Senta que eu não sei seях com você. Não sei se a morte vai. A mãe, você o canste. E a mãe, você ainda tem uma noite de novo. Não sei se a morte! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapazes, a gente temos metidos numa enorme atrapalhada. Como tua mãe morreu fora dos Estados Unidos, o setorco diz que não paga nada. Mas o pai, quando estava a tofenó, disse ao homem do segundo camada estava a respirar. E, se calhar, até o homem se convenceu. Porto, estes trocos ainda não estão perdidos. Vamos ou bola para os Estados Unidos e o pai diz que foi lá e ela morrou. É o homem. E no aeroporto, como é que vamos passar como uma mulher morta desta maneira? A gente vai ter que a disfarçar, a ver se é limpear cá aqui na descente. Ah pá, mas os agentes da alfândega vão vê-la, tudo por mordeu, bestialmente. Opa, e já sei. Vamos, Deus, esperem aí. Espera aí. Ora. Vamos a metê-la dentro das barridas em que boidas? É, é uma boa ideia. Vamos lá. Ok, vamos cá. Um, dois, três, vem. Aconte o poderinho. Toma aquele ideia, deixe aqui para os fróis, ok? Um, dois, três, vem. Eu acho que sim, mas a gente vai pagar uma rotuna ou um avião para mandar para a América este pedião, apesar de como ele está aqui. Ei, o dinheiro nos jura a dar. Vem vocês para cá, ora, o agente da alfândega está aí. Faz-lhe o favor de lhe dizer o que estão a desejar para que sejam atendidos. É, a gente quer mandar este pedião para os Estados Unidos. Veja, o que é que vocês estão a vender deste pedião? Ah, senhora. Olha, a gente leva cinco quid... Cinco quid... Cinco quid... Cinco quid... E nove quid... E nove quid... E sete... E sete bols de massa cevada que a minha tia rosa que zoio. Ora, e dez quid... Um pão de mim. Uns coax. Uma rastadeira. E uma alcatra de pês de potes de oio. E uma baila leva um poire de cais com o Ivo Silva ao seu. Está bom? Está bom? Está bom? Está pesado? Está bom? Ei, senhores, esse pedão com o peso que tenho, só por via marítima, é que podem o mandar. Ah, senhor... Sim? Mas se for para isso a pôr, a minha mãe vai ficar à meca do leite, joal! Mãe! Mas... Ei! Ei! Mas qual mãe é que eu estou a falar agora? O senhor não faz caso, ele amei apanhar! Oh... E... O senhor já pode enviar. Apesar, já não é preciso amar. Não, não é preciso amar. Não, não é preciso amar. Thank you. O senhor já pode enviar. Agora, faz. Vão-nos, que são durupas de outro lado. Rapaz, Raul... Seia, a grúva, não! Microphone! 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 Não, 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 não! Tchau! Vamos lá, vamos lá! Tchau, irmão! Tchau, irmão! Tchau, irmão! Tchau, irmão! O rapaz não fumou-meu, não pode pegar... O rapaz não fumou-meu, não precisa de snor. Ei, é como para a cadeira, de lá. Ok. Então... Parceiro, rapaz, a mãe é para a cadeira, ela vai para o botão da cadeira. Vai, Felicia. Eu vou ficar aqui, Cleio, não precisa de snor. A mãe é para a cadeira. Eu vou ficar aqui. A mãe é para a cadeira. Vamos lá. Para aí? Vamos lá. Vamos lá. A mãe é alta. O rapaz. Que é a mãe! A mãe é para a cadeira! A mãe é para a cadeira! Ela vai ter uma cadeira! A mãe é para a cadeira. A mãe é para a cadeira. O rapaz é para a cadeira. Mas a mãe é para a cadeira. Parceiro, Bagagem... Eu vou ficar aqui! Ou Ты vá ficar aqui. Ok... Olha, esta é uma corda... Não é muito bom, meu amigo. Eu não quero. Ei, eu vou. Não, não, não. Ok, eu vou. Oh, é isso? Ei. Eu estou cansado. O que é? Isto bem passado, nesta atrapalhada e fina, temos que disfarçar bem a minha mãe para ela ir no avião do banho, mas como coisa que se fosse tida ainda, pronto? Ora, isso era a coisa mais certa, mas quando a viria-se com esta boca aberta temos novamente uma desgraça feita. É pá, se veste uma ideia disto, Dima, ora, ainda amarra-lhes para puxar o case para cima e esta talpa nas costas para a arela e direita. Dá-me um nó, dá-me um nó. Ok? É, eu tenho que a dica prova. Ei, então, ei, vamos dar um cipelto. Ok. Ei! Sim, é oi, gente. Sim, é oi, gente. Ei! Ei! E a gente dá um peixe toque bem pro cu assim. Vai alô e joar! Ok. Ai, gente! Ai, gente! I hate this job! Ei! 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 Pula! Olha, me desculpe! Olha! O avião sai daqui ou não? Ok! Oh, pai! Pá! A gente fica aqui a acabar de arranjar ela. E o pai veio arranjar a nossa mala. Mas olha, tudo o tempo é demora. Vamos embora! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Podemos informar que passageiros com destina ou abrindo como altivez podem embarcar na porta 33 A senhora, o meu bilhete está à direita da primeira classe Oh, sure thing, Sr. Mark Nunes A minha pente, Sr. Mark Nunes A Walton Jones também vai acontecer Aqui tem os bilhetes da minha família, entende? A sua esposa é deficiente? Olha, nem vai mejar nem cagar, nem se quer suja a casa de baixo Olha, entre dois pequenos legais essa mala tem peso a mais, vão ter que pagar, está bem? Ih, vou pagar mais à sá até nem pisar Sim, vamos aliviá-la Agora, veste roupa à tua mãe Olha a sá e Quantas verdes a mãe? A senhora vai ficar açufada E se não deve fazer Oh, oh, Mark Se a mãe sentir a criada, a mãe não tenha custo nos desenhos A perna A perna Ok Ok, agora podem embarcar A senhora à frente, por favor A senhora Estão aí se sentarem para a candoa? Yes Ou a merda, uma mãe não levou a dessa senhora Olha! induced, senhora Ah, os senhores como estão? Mãe? Mãe? Eu estou teantando da impressão Ei! Pense a todo o processo, senhora A senhora não me diga. Ah, já sei, já sei, já sei. Da maneira que a senhora está vestida, a senhora é aqui de flor. Ei, isso é tudo a roupa que a senhora tem vestida, ou a senhora é mesmo gorda dessa maneira aí? A minha mãe foi magrinha toda a vida. Engredeceu nesses três dias de pés na terceira. Já. A senhora tem medo de andar no avião? Eu acho que ela não está ouvindo. Oh, senhor! A minha mãe, ela dá-lhe uma certa aflição. Mas é só quando o avião levanta de chão, ou depois está lá em cima, ela já não tem medo de cair. Fala-me-a. Ah, pois há pouca gente de rola. Ei! Mas eu estou aqui a deparar. Os senhores é que falam rola. Ela dá um ouro, mãe, se é que não posso falar. Não pode falar. Oh, a minha mãe fala, vai. Ela vai ir à América a puxar uma dança de carnaval. Oh, e essa dança de padeira ou com o avarinho? É uma vara. A minha mãe sempre estuda o avarinho na mão. Right, mami? Right. Oh! Oh! É eu. Ok. E ela veio a puxar essa dança de carnaval. E então vai caladinha que o senhor está a ver. Para não enroquecer. Para quando for cantar não ficar mal. É. Ah, pois, sendo assim mais vale a pena ir para a seta. Para que as coisas saem com uma data. É sim. Mas eu estou a reparar. Ela anda-me sempre de boca aberta. Ela foi para chegar com o ar condicionado. Oh, não, senhor. Não, senhor. A minha mãe, ela foi fazer uma consulta à senhora doutora Manoela. E a senhora doutora disse a ela que, dentro dos termos medicionais, qualquer pessoa que canta tem que apanhar água de ar condicionado na garganta para afnear as cordas bocoais. Ah, já percebi, já percebi. Estou a ter ainda bem a situação. Ei, já estou a reparar que ela está meia descuarada. Ela teve algum acidente. Ela ia atravessar uma passadeira. Ei. Oh, mas nunca se calma. Ela ia atravessar uma passadeira. Deveu uma barrada de frente, do lado do quarto da carreira. O senhor não se cansa a falar com o ar. Porque na hora do acidente, metade da língua dela quem encheu enviá-la. Não sei se. Não sei se. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O 망aquímico O DEMPRE A CIDADE NO BRASIL O CIDADE NO BRASIL O CRIEDADE NO BRASIL O TIPORON VOLTOU PA AMERICA PA Montreuro VOLTOU PA AMERICA E dali a um dia é que encontrei a minha mulher toda tese, estava assim, senão. Ó, que ali no fogo, ó, ó. Encalhada na baía de Rathlombein. É ó, basta! Eu já ouvi o suficiente. Olhem-me, o seguro vai pagar a vocês 35 mil dólares em biário. Olha, e vocês já podem ir ao banco levantar. Brook, piece. É louco. Gimmie 10, gimmie 10. É louco. Você ainda sabe o que é gimmie 10? Ei, pai, ai, que cena pra uma dança de carnaval, ah? Valer ou não valeu a pena? Tivemos uma ideia bastiale. Coitada pobre da minha mãe, é que veio com uma amarrada e encanastrada. Ah, não, ah, não. Ei, mas aquela história do tubarão foi uma mentira muito mal levantada. Pulse é óbvio. Aqui já estava a ter uma certa aflição. Houve ali uma ocasião que estava a ver que o gajo do seguro não pagava nada. Agora a tua mãe tens que homenageá-la porque a morte dela por nós é um desão. Rapaz, já sei. Vamos ir a semá-la, como se faz à cabeça de um dão. É uma boa ideia. Vocês vão lá. Até aqui vi que eu consegui me encontrar. Ó, o senhor já pôde-se clara com o cheque ali para a sua mão. A senhora está aqui? Ó, ainda vai-te a outro pouco porque a gerência de luz da mercadão arresteu nessa história de tubarão. Ha! Então, isso quer dizer? Normalmente, isso quer dizer que o senhor não tem nada a receber pela morte da sua companheira. Olha, e além daquilo que o senhor mentiu, a gente também descobri que a senhora morreu. A senhora morreu lá. A senhora morreu lá. E aí, a senhora morreu lá. E aí, a senhora morreu lá. A senhora morreu lá. E aí, a senhora morreu lá. Ó, é um espetáculo. Tá tudo na sua vez, seu pá. Tá tudo na sua vez. Ó pá, olha que adversamente espetacular. Isto na nossa sala vai ficar mesmo terrorista. E o Mestre Pins, se a gente quiser, pode mudá-lo ao visual, conforme for a venda, festas de rote, Monique. O Mestre diz. Yes, pai. Ora, pai. Ora, pai. Despeço. Ora, pai. Ora, pai. Ora, pai. Ora, quando a Páscoa chegar, podemos crer-se tudo. Meu coelhinho! Ei, pai. E quando chegar o Natal, a gente pode levá-lo para o Santa Claus do Livinho? Oh, oh. Chega-lá. 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 King Noel, King Noel, King Noel. Não, pai. Que bonito, não. Ei, e eu tive uma ideia rara. Eu acho que não fica nada ruim. Opa. E se a gente meter-se-lá essa máscara na cara, para fazer um trick-or-treat em Halloween? E, como a alma pode fazer barulho, e para assombrar a impedência desta nação, metemos este chapéu. Aqui na cabeça, e uma firecracker na mão. Ora, vai lá. Vamos ver. Opa. 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 Ora pá, a gente mete-me no chapéu e o pai mete-me na carreta na boca. Basta! Basta! Eu já estou a ficar inovado. Pelo jeito, esse embalsomente foi fiado. Este é o mesmo nome de dinheiro. Não, a gente dissemos ao longo que tínhamos ganhado que íamos trocar o cheque daqui a pôde e depois íamos lá pagar. Só que estamos sem dúvida então. What? Não é lado! Nada! Hã? Sabe o que é nada? Zero aqui na América. O pai deve estar a brinquear certamente. Não, senhor. Não estou. O pai disse, nata ou nada? Nada. E vocês trabalharem muito bom. E estava a correr tudo lindamente. Só que o tal tubarão que arrastou a tua mãe. Como era muito inteligente? Era inteligente, sim. Como era um tubarão muito inteligente. Lambrou-se de passar aqui também e levou o cheque. E querem a paz diz? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau! Estou sentindo a saudade que aperta meu coração Pois eu amo de verdade esta linda tradição Mais um ano esperei para todos abraçar E a amizade que criei para sempre vou guardar O carnaval é um sonho, mas é sonho para sonhar Quando é um povo amigo, hoje a senhora Deixar em ser amigo, hoje a senhora E a amizade que criei para sempre vou guardar Com paz e alzeria e sem nada vou faltar E sem nada vou faltar Se a tua terra deixaste e sentes a saudade Hoje aqui demonstraste que em ambas de verdade Seriam todos felizes se honrassem as tradições E amassem as raízes feitas de recordações O carnaval vamos manter Pois vais bater em nossos corações Adeus povo amigo, hoje a senhora Deixar este amigo fugir-nos embora E a amizade que criei para sempre vou guardar Com paz e alegria e sem nada vou faltar E sem nada vou faltar Este grupo açoriano deito ardei-se um abraço Que voltamos para o ano Do seguro da vontade de Deus E vejamos nosso caminho para outra direção Levamos no coração Feliz e alegria Enquanto o velho alegria Não vai morrer esta tradição Adeus povo amigo, hoje a senhora Deixar este amigo fugir-nos embora E a amizade que criei para sempre vou guardar Com paz e alegria e sem nada vou faltar E sem nada vou faltar A amizade que criei para sempre vou guardar Com paz e alegria e sem nada vou faltar Música Adeus povo amigo, já chegou a hora De deixar este abrigo e irmos embora Que a Virgem Maria vos possa amparar Com paz e alegria e sem nada vos faltar 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 E sem nada vos faltar